Olá pessoal, mais uma vez aí, canal Braslux Então pessoal, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês Esta moedinha de 10 cruzeiros reais 1994 O valor de face E a outra face é o O tamanduá Esta moeda aqui está zerada, pessoal Faz parte aí da minha coleção Tem poucas peças dela Não é fácil conseguir uma moeda dessa Tem muita gente que tem E o valor dela, pessoal, de catálogo Eu sempre gosto de falar valor Muita gente tem a curiosidade de saber o valor Quanto vale Quanto foi a tiragem Então é Meus vídeos já, o objetivo é esse mesmo Contar um pouco das moedas E ver valores de tiragem E valor De quanto vale cada peça Dessas aqui Essa daqui, pessoal Ela vale No catálogo Vale 7 reais Eu sempre digo que o catálogo Sim, é uma referência Mas Para comércio As moedas Valem bem mais Às vezes Você acha até menos que isso Para quem está começando Uma coleção Ou quer começar Uma coleção É uma brincadeira Eu sempre falo isso Me divirto muito Colecionando Como eu digo em outros vídeos Eu não vendo Eu compro Quando eu preciso Só, pessoal Eu compro assim Eu entro em leilões E eu compro de lote Lote de moedas Em compra de peças Ok, pessoal Então eu vou mostrar aqui Para vocês O valor dela De catálogo De 10 cruzeiros reais 1994 Tiragem dela Foi 150 milhões 250 mil peças E o valor É 7 reais Aqui, pessoal 10 cruzeiros reais Asso inoxidável Pessoal, para quem quiser Comprar esse livro Aqui, ó Eu sempre Esse livro aqui Esse catálogo, né Falo livro É um livro também, né Esse catálogo aqui É o livro Ele é de Cláudio Patrick Amato Irley Soares das Neves Para quem gostaria De ter um desse aqui Para ter aí Uma noção de valores Também ele conta um pouco Da história De nossas moedas Esse livro aqui Chama livro das moedas Do Brasil 1643 Até 2015 Esse livro aqui, pessoal O catálogo Ele é vendido No Mercado Livre Eu sempre compro No Mercado Livre Tem esse aqui também Mas esse aqui É muito mais completo Porque ele tem Mostra tiragem E valores Lembrando, pessoal Que tem muitos catálogos aí Por incrível que pareça Os catálogos Eles têm diferença De valores De preço, né Tem uns que falam mais Tem uns que falam menos Mas esse aqui é o mais completo É usado por colecionadores Se caso vocês interessarem Entra lá no Mercado Livre E vocês conseguem lá facilmente Porque, pessoal Estão terminando aqui 10 cruzeiros reais 1994 Tamanduá, né A tiragem é um pouco mais De 150 milhões O valor dela é 7 reais Faz parte da minha coleção Né E... Pessoal, se inscreva no canal Dê um likezinho aí Se gostou do vídeo Eu vou postar muitos vídeos aí Tem mais ou menos uns 100 vídeos aí Pra me postar aí pra vocês Falando de moedas De cédulas Lembrando também, pessoal Que... Estão aguardando Um catálogo atualizado aí De cédulas, né Então logo aí Eu vou postar cédulas Valores Dicas Né Pra vocês aí Ok, pessoal Então valeu Obrigado pela visita aí E até o próximo vídeo Valeu Obrigado